Você sabe que temos um jogador chamado Rodrigo Minotaro e ele se chama Roque Balboa, o Roque Brasileiro Roque Balboa. Você sabe sobre isso? Oh, meu Deus, espero que ele não fique atrapalhado tanto quanto eu. Eu acho que é fantástico, realmente, ele está ficando maior por segundo. Fez um evento fechado para ele, a produção dele, ele ficou amarradão. O mundo está mudando e essas são personagens muito interessantes e importantes. E o MMA e o artes marcial, como você sabe, está ficando...